Música 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 O que você prova sobre o meu maravillio, David? Indescribível, eu tento de realizar que estou voando, que a terra está lá, eu estou aqui, há um monte de gente que está no entorno, Mateo, Mateo, você que está próximo a cumprir este passo, eu, daqui aqui, gostaria de algo divertido, mas você sabe bem em que condições eu estou, porque você está voando antes de mim, então você se sente uma certa puxa, não me dá retta, Mateo, você se sente uma certa puxa, mas quando você é atterrata você se sente mais. Tchau.